Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher, foi na minha casa, e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não liga. Não custou nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, dezesseis. Ela disse, signo de gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de gêmeos tem duas caras? Me acusou de falsidade. É para que moça bela do cara. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Eu disse, eu estou aqui.